O projeto Renovar prevê a recuperação de edificações históricas e tombadas no centro de Florianópolis. E eu vim até aqui, o IPUF, conhecer um pouquinho mais sobre este assunto. A campanha de valorização do patrimônio de Florianópolis iniciou em 1993 com o objetivo de recuperar e revitalizar o centro histórico. O projeto contempla vários programas e tem demandas diárias. Dentro do projeto Renovar, nós contamos com alguns, digamos, programas, entre eles o projeto, o programa de despoluição visual. E se tem o acompanhamento anual, digamos assim, o acompanhamento, monitoramento das edificações. A despoluição visual pretende favorecer a conservação das edificações e, por isso, normatiza e padroniza o uso de materiais aplicados nas fachadas históricas. Os neons, por exemplo, não podem ser usados. O resultado são imóveis mais limpos que deixam à mostra o patrimônio. O projeto Renovar tem até uma cartilha. Na época foi lançada, agora quer se relançar essa cartilha, depois de 10, 12 anos, que traz toda essa diretriz, digamos assim, para os proprietários dos imóveis. Exatamente. É uma cartilha que prevê, orienta a conservação e manutenção desses imóveis. A abrangência dele é para os imóveis protegidos por legislação, ou através de tombamento ou imóveis inseridos em área de preservação cultural, a PCI, como a gente chama. Certo? São quantos imóveis tombados? Atualmente, cerca de 500 imóveis protegidos por legislação municipal. Em toda a cidade ainda, não no centro histórico. Isso. Então, qualquer intervenção que o proprietário necessita ou queira fazer nesses imóveis, ele necessita passar por uma consulta prévia pelo Cefã. No centro de Florianópolis estão tombados pelo município 10 conjuntos arquitetônicos. Alguns destes imóveis têm isenção da taxa de IPTU, que precisa ser solicitada anualmente pelo proprietário. É uma forma de monitorar a conservação do imóvel. A novidade apontada por Maria Nilta é o plano de ação para as cidades históricas, com a revitalização do lado leste da Praça 15 de novembro, terminal urbano até Ercílio Luz e a casa de câmara e cadeia. Há essas mulheres, múltiplas, intensas, verdadeiras, que vão em busca de seus sonhos e desejos, donas de seu destino e afinadas com o seu tempo. Hoje comemora-se o Dia Internacional das Mulheres, o nosso dia, e selecionamos algumas imagens em homenagem a elas, que são presença dominante no cenário da casa. Temos o prazer de conviver, trocar ideias que vão muito além dos registros da câmera. Aprendemos muito com as nossas entrevistadas donas de casa, arquitetas, designers, artesãs, artistas, mulheres que realizam seu trabalho com dedicação e muita expressão. Aprendemos a adesivar paredes, a montar cestas de Páscoa, a decorar com amor a casa para receber a família, a observar a decoração e conhecer cada uma das escolhas. Com essas mulheres, conhecemos novos projetos e divulgamos a sua importância. Percebemos a possibilidade de deixar a casa bonita com criatividade, muita reciclagem e baixo custo. Despertamos o olhar para os produtos de ONGs, que carregam um conceito de bem com a natureza e geram renda para comunidades carentes. Fomos levadas por essas mulheres a viagens pela arte. A arte estampada na parede do quarto. A arte do racu. Ritual mágico vivenciado no dia do meu aniversário, onde um grupo de mulheres se deixou levar pela emoção. Emoção de brindar a vida. Emoção sentimos também ao ver essas carinhas. Em homenagem ao nosso dia, ao Dia Internacional das Mulheres, encerro com essas imagens sublimes da mulher-mãe. E hoje eu termino por aqui. O nosso encontro, você já sabe, é segunda-feira, às 8 horas da noite. E não esqueça de acessar o nosso blog no clique rbs.com.br barra missão casa. E envie um recado para missão casa arroba tvcom.com.br Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto